Olá minha galera, do The Best Volcano Beleza meus amigos, muito bom dia Esse dia chuvoso de sábado galera Galera, eu vou mostrar pra vocês, nós estamos recebendo aqui hoje É o prazer de receber um amigo, o Rui, né Ele tá lá no nosso grupo, do The Best Volcano Ele já veio um tempo, já acompanhando o nosso trabalho E ele veio aqui buscar o filhote dele É... vou mostrar pra vocês, vou bater um papo Na verdade é o Rui, o irmão dele, o Alex Eles são adestradores, tá E também tem, são criadores de Rottweiler Então quem estiver procurando Rottweiler aí, entra em contato comigo que eu passo o telefone Mas ele veio aqui buscar um pitmonster galera E eles estão na intenção aí de começar a fazer um trabalho bacana Inclusive com adestramento galera Então quem precisar aí de adestrador, tá Eu vou deixar o telefone do Rui, vou perguntar se eu posso Na verdade deixar o telefone deles aqui, tá E eles fazem um trabalho bem bacana lá de adestramento E também no futuro agora também eles vão apresentar os nossos cães também nas pistas aí galera Eles além de ser adestradores também, é handler também né E também são handler profissional galera Então quem quiser, a hora é essa Vou mostrar pra vocês aqui, a gente vai aprendendo né Estão fazendo um teste aqui bem bacana Vou pedir pro Alex explicar pra gente Que teste é esse? Deixa eu mostrar aqui primeiro Estão ali com uma... Como é que chama? Mordente Com uma guia Pra ver ali o drive dele Vamos lá, vamos conversar aqui com o Alex Pina, o Alex do canil Pinas House Pinas House Pinas House Que fica... Fica no Caluji, em Itaboraí Aqui é meu vizinho então Aqui tá meu amigo Alex e meu amigo Rui Então, qual a importância dessa... É uma brincadeira que na verdade dá pra... Pra gente ver o drive dos filhotes, é isso Alex? Exatamente, aqui a gente faz uma brincadeira bem lúdica Os filhotes começam a gerar um interesse bem bacana aqui de caça E aqui não vai liberar agressividade nenhum dos cães É só uma brincadeira e caça que já tem dentro do instinto Cada cão já tem o seu instinto de caça dentro de si A gente só aflora um pouco mais Porque fica mais fácil de nós darmos gasto de energia E futuramente numa pista Fica mais fácil de a gente estar armando o cão Porque ele já tem interesse numa bolinha Já tem interesse em algo que tenha um movimento Que chama a atenção dele, né? Chama a atenção E você consegue uma concentração melhor pros cães dentro do stay Pra vocês verem Eu vim aqui só pra acompanhar o Rui Que conhece o Leandro há bastante tempo E pedir pra fazer um testezinho nos filhotes Olha o que o Leandro tem aqui É, pra vocês verem É muito importante Vocês notam que sempre quando eu levo meus cães pra pista Tem um handler que leva, né? Eu já levei algumas coisas Algumas vezes Mas é completamente diferente É um amadorismo só Não fica legal Porque às vezes o seu cachorro é até muito bom Melhor do que aquele que ganhou Mas você não soube apresentar o seu cão Não soube tirar o melhor do seu cão Então é importantíssimo, galera Procurar um profissional Nós vamos fechar aqui uma parceria Que em breve eles vão estar sim Apresentando os nossos cães Nas pistas, né? Isso é muito importante Depois eu vou deixar o telefone Se o Rui me autorizar Eu vou deixar o telefone dele também aqui na descrição Mas também tem o Instagram lá também Deixa eu mostrar só Pra ficar mais fácil, ó Pinas House Canyon Então tem lá no Instagram Procura lá Eles também, vê o trabalho que eles fazem lá Tá, galera? Então Não adianta vocês levarem pra pista Simplesmente pra levar o cachorro Tem que levar pra fazer a diferença Olha aí, ó Olha que chique Esse cachorrinho Olha isso Olha isso, gente Muito bom Leandro, parabéns Obrigado Realmente o trabalho que você tá fazendo aqui na raça É muito bom, cara Olha O cachorrinho nunca tinha visto isso, hein? É, a primeira vez que eles brincam assim Com essa Com essa mordedura aqui Não foi a primeira vez Olha aí esse filhote, gente Aí, ó O Rui Na verdade são os irmãos, né? O Alex e o Rui Eles criam lá Rottweiler É E quem quiser Rottweiler Procura aí Que lá Vou te falar, viu? Daqui uns dias Eu vou marcar Vou dar um pulinho lá Pra gente fazer um churrasco E pra gente fazer uns vídeos lá Do Rottweiler Que eu me amarro no Rottweiler também A gente vai trocar lá Experiência O Rui também tá querendo Entrar no mundo dos Monsters Na verdade já entrei, né? E vou falar um negócio Pra sair daqui sem um, né? O risco que a gente tem é o seguinte A gente veio bater um papo e conversar E o Rui tá levando esse cara aqui pra casa Ah, Jesus Aí, ó Tá vendo? Já era Olha que luxo Isso é que eu digo Começar com o pé direito É Começar com aquilo que é bom, né? Eu já falei alguns vídeos Que também lá no começo, né? Quando eu também A gente não entendia nada E é normal A gente nunca começa sabendo Diferente de vocês Que já tem uma experiência grande no assunto Eu comprei um cachorro Que ele é até bacana Mas quando eu fui ver O que que é pit monstra Eu falei assim Cara, o meu não é pit monstra Não é Aí nós doamos o cachorro, né? Nós doamos o cachorro Cara, por incrível que pareça Eu criei Eu caí na mesma besteira de novo De comprar um cachorro De um criador que me enganou E agora E o Rui tá Querendo conhecer o pit monstra E já entrou de pé direito Aí, ó Quem é pit monstra É aqui com o The Best Repair, né? Aí, galera O problema é escolher um Só um só Esse é o problema Então tá dois, é esse Então, galera Vocês que estão procurando aí É handler Ou que querem É fazer um trabalho bacana De adestramento, galera Procura profissionais sérios Não adianta você Simplesmente Pegar o seu cachorro Colocar na colheira E levar pra um evento, galera Volto a falar Às vezes o seu cachorro É o melhor cachorro Que tem lá no evento Mas ele não soube se apresentar Ele não soube mostrar Aquilo que na verdade ele é Então é importante Procurar um profissional, galera Como tudo na vida, né? Beleza? Então o nosso videozinho de hoje É esse aí Rapidinho, tá bom? Procura lá Pinas House Canyon, galera Valeu Um abraço Valeu, fui! Fala, minha galera Do DB Bukenel Beleza, meus amigos? Vamos pro nosso segundo videozinho De hoje Nesse sábado, galera Muitas novidades acontecendo Com o DB Mas cedo recebemos aqui A visita do Rui, né? Com o Alex Eles são adestradores Handler E vieram aqui buscar o filhotão dele Muito obrigado aí Mais uma vez Eu vou soltar os dois vídeos ainda hoje É... Então vamos lá, galera O canil tá animado Hoje nós estamos aí, então Só hoje tá saindo do canil Sete ou oito É... Seis ou sete filhotes E uma matriz Ou seja, o taxi dog Tá ali parado Taxi dog não para Taxi dog não para E o DB Como é que tá? Tá todo vapor, galera Muitas novidades acontecendo Hoje certamente No mundo monster Olha Tá difícil Bater o DB Beleza? Vou mostrar aí Dos filhotes que estão embarcando aqui agora Vamos lá Que o negócio tá frenético, galera Vamos lá Vou pedir aqui a ajuda Aqui da minha esposa Porque eu não vou lembrar Do nome dos compradores Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui, galera Vem Vem, filha Vamos lá Olha aí, galera Aqui Com a Flávia Com o Renato Taxi dog Nossos parceiros aí Vamos lá Virgínia, me ajuda Me ajuda lá Vou pedir pra falar Um por um Vem cá, filho Aquilo que eu não soube É pelo de sua mãe Vamos lá Vamos lá, galera Olha lá Aqui nós temos Quantos tem aí? Seis? Sete, uma pedida São seis filhotes E uma matriz, galera Tá embarcando aqui agora Vamos lá O Jando Mostra aqui, por favor, filho Daí a gente já vai mostrando aqui Um por um E a gente já manda o vídeo pra Pra galera Esse é de quem? É do Jean Jean Aí Jean Seu moleque tá embarcando aqui agora Beleza? Tá aí Parabéns aí pela aquisição O cachorro é um espetáculo Mais um The Best Booker Ganhando o Mundo A Veneza tá ali, galera Se ambientando ali com o Renato Com a Flávia O... É adulta, né? Tá indo pro meu amigo Jean também Vamos lá Esse daqui Do Lúcio Do Lúcio Lúcio Tá embarcando aqui Tuas duas princesas Obrigado aí, Lúcio Lúcio é um cliente bem bacana Nosso também Muito obrigado aí Pra confiança O Lúcio comprou acho que Cinco ou seis cachorros Conosco Filhote Tá embarcando mais dois Tá indo lá pra Uruguaiana Rio Grande do Sul Tá aí As suas meninas Uma boa viagem Esse aqui Vai lá pro meu amigo Giovanni Porto Alegre Giovanni, obrigado meu amigo Parabéns aí pela aquisição Pensa numa cadela bonita Viu? É essa Parabéns aí Mais uma do The Best Book Ganhando o Mundo E vamos pra essa princesa aqui Que tá indo pra Brasília Já vi muitos filhotes Com um desenho de cabeça bonito Mas certamente Essa daqui É uma fêmea, hein galera? Tá entre as mais bonitas Que eu já vi Renato Bota lá, tá chovendo Renato tá acostumado a ver Bastante filhotes Você lembra de ter visto Uma fêmea Com um desenho de cabeça Tão bonito? Não Não Eu acabei de falar Isso aí é fêmea Pra poder Ficar até no canil Pra O cara O Renato Assim que chegou aqui O Renato tá acostumado Renato, a Flávia Tão acostumados Com cachorro Transporte todos os dias É engraçado Que quando o Renato Viu a cadeira do Leandro Que cadeira é essa? Realmente Tem um desenho de cabeça Que chama a atenção Diferente Então mais um que tá aí Tá indo embora E agora por último Acabamos também De fazer um negócio Também com meu amigo Weber Weber ele é lá De Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, São Paulo Ribeirão Preto, São Paulo Também tá embarcando agora Ou seja Sete cães embarcando De uma só vez No The Best Bookane Vamos que vamos Olha a qualidade, hein galera? Olha aí Olha aí Qualidade indiscutível The Best Bookane, galera Ó Quem quiser também Renato e Flávia do Taxidog Já fala Aproveita Fala o telefone aí De uma vez Já vamos fazer Vou colocar aqui Ó, o telefone nosso aí 2899 49 47 300 Fazemos transporte Pra todo o Brasil aí Aí galera Aproveita Hoje é sábado Que dia é hoje? Sábado Dia 18 Sábado 18 De outubro Tá embarcando agora Tá pegando aqui em Itaboraí Tá indo no sentido sul Né? E depois vai até o sul Aí depois volta Brasília E vai até o Acres Não é isso? Ou seja Quem tiver precisando de transporte Chama o Renato aí E já fecha negócio com ele Beleza galera? Vamos que vamos Pra você que quer um filhote de qualidade Vai arriscar Não arrisca não Vem você também fazer parte da família The Best Book End Valeu galera Um abraço Valeu Fui Fui